A aleatoriedade, a sorte ou o azar, fazem parte de qualquer jogo. Você tem que lidar com o improviso e com situações inusitadas em qualquer jogo. Aliás, em qualquer jogo que é bom. Então assuma a bronca. Ah, mas eu não tinha opção. Tocou o Big Fone e eu tive de colocar três. Não, 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 não. Você colocou quem você quis. O mérito, a culpa, é sua. Quem sai do jogo hoje é a Carla. Desculpa. Quero dizer que eu amei estar aqui com vocês. Foi uma experiência incrível. A maior experiência da minha vida. Obrigada, cada um. Obrigada. Ai, não. Ai, Tiago. Eu não acredito. Obrigada. Putz, foi mal. Te assustei? Tiago do céu. Bem-vindo ao quarto secreto, Carla Dias. Meu Deus, Tiago. Eu estou com raiva de você. Estou muito feliz ao mesmo tempo. Desculpa. Eu tive de te assustar. Senão eles não vão acreditar. Nossa, você é muito ator, cara. Só preciso te explicar uma dinâmica básica desse quarto secreto. Esta televisãozinha aqui em que eu estou. O pay-per-view vai ficar aqui ligado. Você vai ter só a imagem. Do seu lado esquerdo, tem ali dois cards do Globoplay e alguns outros cards que está escrito vale áudio. Quando você quiser, você vai pegar o card, colocar naquele acrílico e aperta o botão vermelho. Aí a gente vai liberar o áudio para você por duas horas. Ai, Tiago. Aproveite o quarto secreto. Cara, não sei o que está acontecendo, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Não se sinta culpado por nada. Mas eu estou, cara, muito. Não se sinta culpado por nada. Muito, eu estou... Não, 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 não. Ai! Já vou usar. Já vou usar. Cheirar as pessoas de madeira. O posicionamento que eu tomei a favor dela, eu tomaria na vida. As coisas que eu via que ela não estava se posicionando, eu dizia. Mas, na questão com ele, eu acho que ele fez algo comigo. Então, aí eu fiquei do lado dela mesma. Para mim, o discurso inteiro foi sobre aquela frase que eu já falei algumas vezes aqui, que eu sentia da Carlinha que era de fazer média. Para mim, foi tudo sobre isso. Estar aqui no jogo e estar aqui embaixo de todas essas câmeras e tudo isso, fazem ela ficar fazendo média. Só que aí... Isso, porque ela é ela fora. Isso! Ela tem muito medo de se queimar. Só que aí, quando ela está nervosinha, ela dá. Dava em você, dava no Fiuk. Eu estou com dois sentimentos, Mariana. Sei lá. Estou ficando muito doido, então a galera está gostando do que eu estou fazendo aqui dentro. Não é isso, cara. Eu, Vitória, infelizmente, não consigo achar tanta sinceridade assim. Eu acredito mais que ela estava com um pouco de medo de ser 100% sincera, entendeu? Mas isso não é uma coisa, tipo, tentar no meio do Big Fone salvar as pessoas. Ser média ou não, para mim, é algo que não ficou muito claro. Ah, para mim ficou um pouco mais. Então, para mim não. A palavra média, ela abre margem para a gente interpretar, tipo assim. Essa é a mídia. Essa é a mídia. Fazer média, tipo assim, não quero me comprometer. Então, tipo, eu vou tentar fazer de uma forma dócil, algo que eu queria ser mais sincera, mas não consegui. Isso, então, é isso. Fica quieta, Vi. Agora, deixa eu falar um trem para vocês. Esse rolê da Juliette está muito paia. Quando a Carla entrou no quarto, ela disse, estou do seu lado. Eu falei assim, ainda falei, chamou ela, falei, tu nem viste a situação? Mas ele fez coisa comigo e eu acredito nela. Ou seja, com os famosos, ela não precisa ver a situação. Com a gente, ela tem que ver e ainda vendo. Ela não acredita. Ela fica desse jeito mesmo. Mas por que com a Carla ela ficou assim? Juliette é coração. E ao mesmo tempo que ela fica me acolhendo muito, quando ela me acolhe, parece que ela está se autopromovendo. Não fica forçando a barra também, não, porque eu acho que era uma coisa que me detestava, quando a Carla chegava para mim. Vamos ali conversar. Ai, que nervoso que me dava. Vamos ali conversar. Hoje eu fugi dela. Hoje tá, já ela falou. Ai, vamos conversar um pouquinho ali. Ai, eu falei que lá dentro eu não voltei mais. Falei, o quê? Que preguiça. O que mais me doeu foi justamente a galera falar que eu tava fugindo dos problemas, velho. Eu não fugi de boa, não. Fugiu, sim. O meu afastamento, sim, velho. Foi por jogo e pra tentar deixar ela se ajeitar. Se não fosse isso, eu não teria falado cinco minutos antes de todos pra sala no domingo. Eu não chegaria pro Projoto e falaria pro Projoto, o que você acha do imunizar a Carla? E a gente meter a cara e a gente ir pro paredão junto. Ai, mentira. Agora eu te falo uma coisa. Se o paredão de hoje fosse falso e a Carla voltasse quinta-feira... Vai, Camila! A cabeça de algumas pessoas ia bugar ou não? Vai, Camila! Putz, felizmente ou infelizmente, independente de bugar, essas coisas aconteceram comigo. Então eu não posso negar elas. Eu saquei coisinhas da Carla desde o comecinho. Fingi que era minha amiga, do nada, chegava e falava... Nossa, que horas que você fica aí pra amarrar esse cadarço todo pra festa? Porque cada festa, né, você... Gente, Philk! E qual o problema? Aí eu parei, pensei e falei, enquanto você se maqueia, cara. Gente, qual o problema? Não é fingir ser amigo, não, gente. O Philk leva tudo pra outro lado. A Juliette, né, eu tô muito triste com ela desde o monstro, na verdade, desde antes, sabe? Ela é uma jogadora e ela tá assim, indo pra onde convém, me desculpe. Eu não queria dizer isso, eu não queria dizer isso, eu não queria chegar a essa conclusão. E quando eu cheguei ali e falei assim, meu top 3 nunca vai mudar, isso foi antes do jogo da discórdia. Ela disse, não faça isso não, porque a qualquer momento o meu pode mudar. A única coisa que eu não faço aqui dentro é preparar o seu paredão e o de Sara, porque aí eu prefiro sair. Até a própria Juliette, eu prefiro, se for pra volta nela, eu volto e de peito. Por isso que eu não gostei, tô indignado, pronto. Isso. Do que eu combinar de colocar ela no paredão. Nossa, meu Deus. Vai ter fogo no parque! Atrás dele. Tchau, tchau. Gente, vocês viram? O nosso quarto foi... O nosso também deu uns tapão lá, mas não é. Alguma coisa. Que coisa estranha, minha gente. Parece que a gente tá sonhando. Será que é guerra no Brasil? Nunca vi isso na minha vida. Vai entrar alguém. Vai entrar alguém? Isso aqui é dinâmica nova. O que eu tô acontecendo? Eu tô muito nervoso. Não, agora eu acho que não foi... O que é isso? Será que algum artista... Calma, gente. Meu Deus. Será que é a Carla? É a Carla. Meu Deus! Meu Deus! Eu sabia! Eu disse! Faltar! O que é isso? Que doideira, mano! Que loucura essa, velho! Eu fiz uma promessa pra você no fixe. Que eu ia voltar. Que a gente ia ficar. Voltei. Que loucura essa. Você não sabe da metade. Não tem nada do que tá acontecendo. É que eu tô entendendo. Nada aqui. Arthur Piccoli de Conduru. Você. Você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até a final desse programa? Partiu. Tchau, tchau.